Assim diz o Senhor, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado. Aleluia, Salmos 40, versículo 10. Se o trono de Deus parece tremer, nossa mão é capaz de firmá-lo no lugar? Parece que alguns pensam dessa maneira. Um deles foi Jacó. Deus havia deixado claro que a direção era dele e em tudo o que fazia, Jacó queria levar os planos de Deus adiante. Ele viu que foi eleito por Deus e aceitou essa condição, mas um dia ficou sabendo que seu pai enviara Esaú ao campo para caçar com a intenção de abençoar o irmão. Se isso acontecesse, onde estaria a promessa de Deus? Deus, alguma coisa precisava ser feita. O homem esperto e habilidoso era também conspirador, portanto, decidiu fazer por conta própria aquilo que, em sua opinião, Deus não podia fazer. E para conseguir seu intento, enganou o pai, mas teve de desistir daquilo que, aparentemente, conseguiu com sua trapaça e foi obrigado a fugir. Sim, ele foi escolhido por Deus. Deus o queria, mas Jacó não conhecia o seu Deus, nem a si mesmo. O que, de fato, recebeu foi uma severa dose de disciplina divina. Isso é o que as pessoas espertas recebem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus...